O assunto agora é o cenário policial, para a gente saber como é que está o mundo do crime, como é que foi o mundo do crime nas últimas horas e quem traz para a gente é a Natália, que está por aqui já e vai contar para a gente. Boa tarde, Natália. Olha, muitos acontecimentos no cenário do crime no fim de semana. É, já costumeiro isso, né, Luan? Sempre agitado, né? Sempre agitado. E a gente vai começar, Luan, falando de violência doméstica. A gente está no mês de agosto, é o agosto lilás, é o mês de conscientização desse crime que acontece com tanta frequência, não só na nossa região, mas como Brasil e mundo afora, né? Infelizmente, a gente tem só um mês de conscientização, mas isso é algo que deveria ser conscientizado durante todo o ano, todos os dias. Infelizmente, mais uma vez em destaque por aqui, né? Exatamente. A gente vai direto lá para São João Batista, no oferecimento de Energi Luz e Energi Luz Design, Manecar Consórcios e Veículos, Gislaine Devite Imóveis, Posto Chiquinho e Laboratórios Hoffman. A gente vai falar com o subtenente Márcio Meyer, comandante da Polícia Militar lá de São João Batista, onde mais um caso de violência doméstica foi registrado, um caso grave, né, comandante? Boa tarde, Natália, a todos que nos acompanham pelo portal VIP Social. Natália, na noite de sexta-feira, por volta das 22 horas, policiais militares de São João Batista foram acionados ali na rua Jacob Lameu Tavares, aqui no centro, por conta de uma agressão sofrida por uma mulher de 24 anos dentro da sua casa. Ela relatou aos policiais que o marido de 37 anos de idade chegou em casa completamente violento quando passou a agredi-la. Ela sofreu um corte no rosto, estava completamente ensanguentada, havia sangue na parte do assoalho da casa também. Ela foi socorrida, reclamava de tonturas, ela foi socorrida pelos policiais e encaminhada ao hospital para atendimento médico. Após isso, os policiais deram início às buscas, embora tenham sido feitas várias varreduras ali nas proximidades, o homem não foi mais encontrado. Ela relatou que o homem tentou sufocar ela também com uma toalha de banho, então ela teve dificuldade de pedir ajuda quando a sua filha menor de idade correu para a frente da residência, solicitou que a vizinha acionasse a polícia militar. Com a chegada dos policiais, então ele se evadiu, como eu falei, e não foi mais encontrado. Foi lavrado o boletim de ocorrência para, a partir de hoje, então, dar prosseguimento ao processo judicial junto à comarca aqui de São João Batista. Que situação, né? Agradecemos as informações ao comandante lá de São João Batista, da Polícia Militar de São João Batista. Luan, deixa eu perguntar para você. Você, agora que acabou as coberturas do esporte, você tem um tempinho livre no fim de semana e sabadão. Já pensou em visitar a Energi Luz Design? Ó, o tempo livre ainda não tem, mas já está programada férias para semana que vem, tá? Então, aí, semana que vem eu vou passar uns cinco dias lá na Energi Luz. Olha, tem bastante coisa. Já falei que o Luan tem que passar lá na Gislaine de Evite Imóveis, já vê a residência, porque esse pedido de casamento aí tem que sair logo, então já passa também vê a decoração, iluminação na Energi Luz Design, para abastecer, para ir para lá, passa no posto chiquinho. Olha, time VIP de patrocinadores é completo. Aproveita os últimos momentos da minha companhia, tá? Vai ficar com muita saudade. Ah, claro. Pessoal, vamos continuar falando de crimes. A gente muda o tom para falar de mais um caso de ameaça, e dessa vez o autor foi preso. Ele é conhecido lá no município de Canelinha, na Cidade das Cerâmicas, por já cometer diversos crimes. Ameaça, violência doméstica, vias de fatos, agressão, e por aí vai. Tem até furto nessa lista. Esse mês, ele resolveu fazer alguns crimes que foram registrados. Em dois casos, em uma residência, ele atirou contra a residência e contra o veículo que estava na residência. Isso no início do mês, no dia 5 e no dia 7. No dia 7, uma cápsula de munição foi encontrada lá onde ele atirou, foi apreendida para ajudar aí na perícia, na investigação. No dia 1º de agosto, ele foi até a frente da casa de um policial militar lá do município e também efetou disparos de arma de fogo e ameaçou o militar de morte. Então, são diversas denúncias a respeito deste homem que foi preso. Ele foi encontrado pelo pelotão de patrulhamento tático aqui em Tijucas, ali na Avenida Beira Rio, e foi preso. Ele estava com esse revólver, com a numeração suprimida, então a numeração do revólver foi aí raspada. Ele falou pelo valor que ele comprou, faz mais ou menos uns 4 meses que ele comprou esse revólver. Ele não quis revelar quem foi a pessoa que vendeu. No revólver, haviam 5 munições intactas. Ele foi preso, assim como o objeto apreendido foram levados para a delegacia de polícia civil. E tem mais coisa aqui na nossa região, Luan. Tem também outro caso de uma operação conjunta da polícia civil junto com a polícia militar. É importante esse trabalho em equipe, né? Forças de segurança trabalhando juntas para dar de fato segurança para a nossa comunidade. Exatamente. Isso aconteceu em um estabelecimento aqui da nossa região. A gente vai mostrar a imagem para vocês aí dessa operação que aconteceu. Foi uma ação em conjunto da PM e da polícia civil aqui de Tijucas. Foi uma fiscalização a esse estabelecimento que fica na rua Samuel Alovize. E o intuito era um cumprimento de requisição do Ministério Público, onde apuram denúncias de que adolescentes estariam nesse local aí ingerindo bebida alcoólica e outras drogas que causam aí a dependência química. No local funciona uma espécie de conveniência, onde foi lavrado apenas um termo circunstanciado por posse ilegal de maconha. Então foi uma ação aí no fim de semana, uma ação em conjunto da polícia civil e da polícia militar aqui de Tijucas. Tem mais informação para vocês, tem mais um caso de agressão, de violência doméstica. Esse caso a gente vai contar para vocês, trazer imagens aí. O marido bateu na mulher duas vezes no mesmo dia. Dá para acreditar, Lua? Domingo que deveria ser em família, domingo dos pais. E logo durante a manhã a mulher é agredida duas vezes pelo companheiro. Na primeira situação, ele fugiu antes da chegada da polícia. E na segunda situação, enquanto estava acontecendo ali o registro do boletim de ocorrência, a abordagem e tudo mais, o homem retornou para a residência. É claro, ele foi preso, foi levado aí para a delegacia de polícia civil. É uma situação lamentável, né? Olha, a gente infelizmente tem que ver mais um caso como esse e talvez, infelizmente, já dá para prever que não vai ser o último, né, Natália? É um trabalho realmente difícil, a polícia tem que tentar coibir esse tipo de caso. Para isso também serve o mês da conscientização, mas infelizmente mais um caso de violência doméstica. E, infelizmente, de novo, aqui em Tijucas. E a gente lembra, você aí de casa, que é muito importante fazer a denúncia. 181 da polícia civil, 190 da polícia militar. Não tenham medo de fazer a denúncia, gente. Vocês podem fazer de forma anônima. E aquele ditado, Luan, que diz que briga de marido e mulher não se mete a colher, se mete sim. E tem que ser denunciado para que isso não aconteça, né? Mais algum caso? Por enquanto, são esses os principais crimes do fim de semana e das últimas horas. Mas tem muita coisa ainda para ser utilizada lá no vipsocial.com.br. Muita informação que está sendo apurada para vocês. para trazer com credibilidade aí toda a informação que você precisa saber para ficar muito bem informado, para começar a semana daquele jeito. Então, acesse vipsocial.com.br. A gente se vê amanhã dentro do Jornal VIP com mais ocorrências policiais. E esse time VIP de patrocinadores. E aí E aí E aí